Olá, boa noite, sou a Rita Múrias, o Paulo Barata, nós vimos aqui falar sobre o nosso projeto que é Letreiro Galeria, nós resgatamos os letreiros da cidade que estão desativados e abandonados, vamos lá mesmo tirá-los fisicamente, e o nosso objetivo é fazer um museu dos letreiros de Lisboa para que seja um património que se preserve e que não vá para o lixo e que seja uma memória gráfica que nunca mais consigamos ver. Já nos têm chamado caça-letreiros, caça-neons, caça-fantasmas, nós não somos caçadores, não andamos à caça de nada, andamos a querer recolher a memória gráfica da cidade para que seja preservada. À medida que começámos este projeto a fazer uma recolha fotográfica, um levantamento fotográfico, e começámos a perceber que havia muitos letreiros que fotografávamos numa altura e de repente eles já não estavam lá na fachada, e começámos a perceber que o que queríamos mesmo fazer com estes letreiros era fazer um museu. Outra surpresa que tivemos, à medida que fomos resgatando as letras, eram histórias que estavam por trás de cada letra, porque muitas lojas e os estabelecimentos comerciais em Lisboa têm gerações e gerações de pessoas que começaram há 40 anos e os avós já tinham iniciado aquela loja com determinado letreiro e depois passou para os filhos e dos filhos passou para os netos, portanto há muita história envolvida nisso. Acima de tudo, o que nós temos estado a fazer nos últimos dois anos é sensibilizar os lojistas, identificar os letreiros que já, que as lojas estão fechadas e aí temos que pedir, identificar os donos dos prédios para pedir autorização para extrair o letreiro, porque senão, na nossa experiência, quando uma obra entra para reformar o prédio, a primeira coisa que sai é o letreiro e vai para o lixo, já perdemos por dias, de repente volta, ir lá e a coisa já tinha ido para o lixo e temos, no fundo, é sensibilizar as pessoas de uma maneira geral, ir a todas as lojas que têm letreiros, sejam eles realmente muito giros e com uma importância gráfica grande ou mesmo os mais, têm que ser mais antigos ou vidros pintados, também estamos a colecioná-los porque também é uma arte que está a acabar e acho que faz todo sentido preservar, porque esses vidros também vão para o lixo, realmente os engenheiros e os arquitetos que entram nas obras não têm sensibilidade ou não têm tido, no meu ponto de vista e pronto, nós estamos a tentar resgatar o maior número possível de letreiros, principalmente na Baixa de Lisboa, agora com esta explosão de hotéis, nós temos conseguido alguns, já temos a volta de 60 letreiros, conseguimos resgatar alguns importantes tipo a livraria do Diário de Notícias no Recio, que por acaso o Grupo Leia conservou o letreiro e não deitou para o lixo e vamos fazer agora uma exposição com o MUDE na Convento da Trindade, a partir de Novembro, entre 10 a 17, será mais ou menos essa a baliza que está agendada neste momento e pronto, a Rita aí poderá falar um bocado mais sobre isso. Recuando atrás da nossa ideia de fazer um museu, isto será um projeto a longo prazo porque tudo aquilo que nós temos feito, o resgate, custa sempre dinheiro, isso tem sido sempre do nosso dinheiro, não temos qualquer financiamento nem apoio e estamos a fazer o projeto exatamente ao contrário daquilo que é suposto fazer, porque agora fala-se cada vez mais, sempre existiu, mas do plano de negócios e o empreendedorismo e isto e aquilo e nós ficássemos à espera do ideal e do dinheiro e do sítio e do espaço, não fazíamos nada e todos estes letreiros já teriam ido para o lixo. Temos já uma coleção de cerca de 60 letreiros, desde tabletas de vidro, a maior parte é neons, mas também temos caixas e portas, caixas de luz e portas, daquelas interiores comerciais e achamos que com esta exposição que vamos fazer com o MUDE, que vai ser no Convento da Trindade, vai ser um passo que é para as pessoas perceberem, porque está tudo muito na moda, é as lojas vintas e as pessoas gostam de ter neons em casa e nós temos o, a ideia é precisamente o contrário, é porque daqui a quando deixar de ser moda as pessoas vão achar que aquilo é um trambolho em casa e vão querer de estar fora, portanto vai ser mais uma memória que vai fora e nós queremos que seja preservado mesmo no museu. Pois, o nosso compromisso com os donos das lojas ou os donos do prédio para nos autorizar a tirar é que nós não vamos vender e não vamos decorar espaços para festas, para coisas que não tenham a ver com a parte mais museológica, digamos assim, não precisa ser o museu já, mas queremos conservar a dignidade das peças como peças de design, de arquitetura de alguma forma, porque também ilustram as fachadas e pronto, a Rita agora meteu-se no doutoramento para fazer o levantamento do século XX todo e é uma loucura. Não sei se já apareceu aqui a fotografia que estava a falar, uma das letras, um dos letreiros que nós resgatámos foi as letras do Hotel Ritz, porque as letras estavam lá desde 1958-59 com dois metros e meio cada letra e eles decidiram fazer exatamente a réplica do letreiro que lá estava e nós tivemos a ajuda da empresa Neolux e aquilo foi uma logística de uma data de homens, porque aquilo são 40 metros, são cerca de 10 andares, com alpinistas e foi assim, a descida daquilo foi uma loucura das letras, o T parecia a cruz de Cristo a descer, eles até a tirarem os neões, houve um senhor que estava lá instalado a tirar a fotografia e era mesmo o Cristo lá com aquelas coisas para aprender e aquilo era muito interessante. E outras histórias interessantes também, houve um senhor que foi lá ao armazém, aliás, as pessoas que vão lá ao armazém gostam e sentem-se familiarizadas com os letreiros e acham, ah, aquele letreiro era da rua tal e não era da rua tal, é da outra, mas as empresas faziam, usavam mais ou menos o mesmo estilo e as pessoas, e isso é muito interessante. Mas houve um senhor que foi lá e nós temos um letreiro que é o Machado Oclista, que estava nos restauradores e esse senhor que era da Simões Júnior, entrou lá e disse, ah, na altura do, no dia 25 de Abril, no dia que deu a revolução, nós estávamos aqui em cima a arranjar letreiro e alguém que lá de baixo diz, oh rebelo, sai daí que há uma revolução e que tens de sair daí e tens de ir embora. Portanto, há muitas histórias que não têm nada a ver com o design e que foi aquilo que nos fascinou, que era o desenho da letra e a parte do design industrial e que cada um tem uma história. Não quer dizer que todos os letreiros que nós tínhamos têm a história, infelizmente nós às vezes só chegamos ao proprietário que já está desejoso de mandar o letreiro dali para fora, portanto não conseguimos chegar à história do letreiro em si, mas andamos a fazer essa investigação e tem sido assim muito interessante e gratificante. E depois isto acaba por ser um projeto paralelo à nossa vida pessoal. Nós ficamos aqui o tempo.